Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga flores, sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima, você fica embaixo Agora me olha, deixa que eu encaixo Então pode encaixar que eu não vejo problema nenhum Nisso tudo aqui em cima de mim Só relaxar, se soltar, me bater com o bombom Por sinal, tô com o dia semis Sonsar, fica de quatro só mais uma vez Como quiser pode ficar de três Que daqui a pouco eu tenho que ralar Mas vou ralar pensando no que a gente fez É bom mesmo menino, vai mesmo pensando Quem sabe a gente faz de novo Eu tenho tão pouco tempo livre pra gastar Na minha cama com cara mais novo Sinto que é boa menina, me fala Sinto que é travessagem na tua cara Então aproveita esse tempo comigo Não é qualquer um que bate na minha roupa Passa aí mais tarde, já saí de casa Vou te levar flores, sei que te relaxa Pode ficar em cima, vou ficar por baixo Mas fica tranquila, deixa que eu encaixo Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil, deixa que eu te levar flores, sei que 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 te levar flores